Visita no restaurante Pouso e Decolagem para conferir as novas delícias no cardápio. E o estacionamento novo continua funcionando a todo vapor. E os agendamentos para celebrações de fim de ano também. Acompanhe. Dani, nós já conversamos sobre as confraternizações, mas vamos falar de novo. Você ainda está aceitando reservas? Sim, ainda temos reservas. Já fizemos bastante, mas temos, lógico, várias datas ainda abertas. Temos pacotes para empresas com porções, com alacarte, com bebida não alcoólica, com cerveja inclusa também. E, de repente, o cliente, se ele tiver uma outra opção que ele queira, a gente monta também a gosto dele. Da maneira que for melhor para ele, a gente monta o pacote para estar vindo fazer. Com fraternização, às vezes, amigos secretos, turma de amigos que fazem amigos secretos final de ano, também a gente faz. Então, é só procurar a gente que a gente monta do jeito que o cliente quiser. E o Pouso e Decolagem, ele consegue atender grupos de até quantas pessoas? Até 120 pessoas. A gente atende, que é o número do salão, porque normalmente as pessoas não gostam de sentar separado, que é sentar no mesmo ambiente. Então, como o nosso ambiente maior cabe até 120 pessoas, a gente faz até esse número de pessoas. Já falamos do estacionamento também, sucesso total, né? Sim. Está sendo um sucesso, né? Eu já previa isso, porque tinha essa necessidade, mas estamos recebendo muito elogios dos clientes, porque realmente a pessoa fica segura, fica tranquila, né? Ela janta tranquila, sabendo que o carro dela está bem guardado. E, Dani, inovar é preciso sempre, né? E eu sei que você já andou mexendo no cardápio de novo. Sim, fizemos uma renovação agora de cardápio. Entramos com alguns pratos novos. Temos um prato de salmão que tem saído muito bem, que vem num molho de manteiga com limão. Então, fica aquele azedinho. Acompanha um tomate cereja confitado no azeite, com brócolis e arroz à grega. Tem saído muito bem. Temos saladas também. Montamos uma salada agora que vem as folhas, mas vem tomate cereja e vem mussarela em cubinhos também. Para quem, às vezes, quer sair um pouco, não quer só a salada, só a folha, então fica uma salada mais apetitosa, né? E sobremesa também entramos com eifo de... que vem com calda de frutas vermelhas, sorvete de creme e chantilly. E, claro, tudo que está no cardápio, inclusive esse salmão maravilhoso, está no delivery também. Também entregamos. Todos os pratos que temos na casa entregamos. Graças a Deus o nosso delivery está sendo um sucesso. Ele tem aumentado dia a dia. Então, quem quiser pedir, às vezes não quer sair, vai embaladinho, uma embalagem bacana. Dá para receber quentinho em casa. É só ligar e pedir que a gente entrega. E o horário de funcionamento? Para de funcionamento de terça a sábado, a partir das 5 horas. De domingo a partir do meio-dia e aí vai embora direto até a noite. E telefone para contato para fazer as reservas? 3234-3240. Então é isso aí, gente. Aterriça aqui. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso aí? Legenda Adriana Zanotto